Mas sente por ali, mas eu vou te contar Com o vianda você vai refrescar No ciclo da refrigeração vamos mergulhar Tudo explicado você vai dominar O compressor é o primeiro Puxando da linha a disrupção e comprimir Fazendo a pressão do gás subir A pressão aumenta e o calor vai surgir Linha de descarga leva o gás Alta pressão e temperatura ao condensador Do gás pro líquido é a transformação Rejeitando o calor vai rolar a conversão E a hora vai te explicar O ciclo do frio vai te encantar Com o compressor, condensador Expansão e evaporador Linha de líquido leva até a válvula de expansão E controla o fluxo com precisão Na linha de expansão o líquido começa a evaporar Com o calor que absorve pode acreditar O evaporador tirar E o ar geladinho começa a soprar E assim ciclo básico vai continuar E a hora vai te explicar O ciclo do frio vai te encantar Compressor, condensador, expansão e evaporador Linha de líquido leva até a válvula de expansão Que controla o fluxo com precisão Na linha de expansão o líquido começa a evaporar Com o calor que absorve pode acreditar O evaporador vai o calor tirar E o ar geladinho começa a soprar E assim ciclo básico vai continuar E a hora vai te explicar O ciclo do frio vai te encantar Com o compressor, condensador, expansão e evaporador Trava o filtro, limpa o sistema Cuida da pressão, evita problema Segurança em primeiro lugar E play é essencial pra trabalhar Aproveite e inscreva-se No canal de quem te ajuda A aprender refrigeração E a manutenção